Pois bem, hoje o Cabeça de Águia vai parar dentro da escola falar sobre educação física e sobre esse próximo na escola ou da escola e é isso que é a nossa convidada, a professora André. Boa tarde, André. Boa tarde. André que vai discorrer aqui conosco. Bom dia também. Boa tarde, tia. Boa tarde. André, mais 2000, mais ou menos, no início do século XXI, portanto, Pernambuco tinha pelo menos dois cursos apenas de educação física. A Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, ou seja, a UTE. Hoje nós temos mais ou menos uns 10, 11 cursos e é uma profissão que certamente, uma formação que está crescendo muito no nosso estado. Eu gostaria que você dissesse um pouco qual a diferença de um professor de educação física que lida dentro da escola e aquele que lida fora da escola. Essa é a primeira questão. E a segunda é qual a diferença entre esporte na escola ou da escola. Então, para a gente pensar, a princípio, o que é que significa essa relação de quem atua dentro ou fora da escola, uma questão importantíssima que nós podemos considerar é o eixo da identidade do professor, que se constitui dentro ou fora da escola. Mesmo esses alunos que chegam até as universidades e fazem a opção pelo curso de educação física, necessariamente não quer dizer que eles têm uma afinidade com o campo escolar. Mas nem por isso é possível negar que o eixo da docência é o que move aqueles que estão fora da escola também. Esse reconhecimento de saber que socialmente aquele que está dentro da escola tem uma produção cultural, tem as suas formas de construir os saberes, junto com um grupo de alunos. Então, isso é extremamente importante ser considerado quando a gente vai levar essa relação entre quem está dentro ou fora da escola. Porque o ensino é o que move. Mas e essa questão do esporte da escola e o esporte na escola? A diferença? Não é o mesmo esporte? Não é a falsa questão levantada pelos teóricos da área da educação física? Essa discussão vem desde a década de 90, sendo um debate no interior da escola. E aí, o esporte acontece na escola ou ele, com algo que é de fora e vai se constituir dentro da escola com alguma coisa que você aprende a se apropriar? Ou é um esporte da escola? Quer dizer, aquilo que se constrói com um grupo de pessoas que reconhecem o fenômeno esportivo e vão começar a praticar as diferentes modalidades por dentro dela? Então, pensar o esporte na escola é considerar o esporte fora da escola, fora da constituição, da cultura daqueles que vão vivenciá-los dentro dela e fazer com que esse tipo de prática possa realmente acontecer. Agora, professora, pensando a educação física como um componente curricular obrigatório, socialmente relevante, historicamente acumulado, o que é a ausência desse componente curricular na maioria das escolas, que é uma reclamação recorrente das pessoas que trabalham com essa área do conhecimento, pode acarretar na formação do aluno ou da aluna, independente de que nível da educação básica eles tenham. A educação física como um componente curricular obrigatório, assim como as demais disciplinas, tem uma contribuição significativa para aquilo que significa ser a função da escola, que é a formação humana. Porque a formação humana não se constitui apenas sob um olhar da escola por disciplinas ditas intelectuais como a língua portuguesa ou a matemática. Como se a educação física fosse desprovida de um conhecimento específico e que não tivesse uma contribuição significativa para aquilo que é isso. Então, nós pais vamos matricular nossos filhos na escola e, quer dizer, a gente matricula só a cabeça e não o corpo como um todo na escola. Essa dualidade, pensar que o sujeito que está na escola, ele é mente e corpo, uma visão de dualidade, como duas coisas que não se complementam. Agora, professora, quais os principais conteúdos da educação física que acontecem nesse âmbito de formação humana, como você falou? Quer dizer, quais os conteúdos principais, conteúdos clássicos dessa área, dessa área de conhecimento que é a educação física? A educação física, de uma forma geral, independente da proposta pedagógica que o professor tem afinidade para tratá-la, existem cinco temas que, a partir delas, o professor vai problematizar diferentes conteúdos. Então, a gente pode tratar a dança na escola, de alguma forma secundarizada para as atividades festivas, não como conhecimento próprio que você vai vivenciar. Nós temos as lutas, estas muito discriminadas dentro do eixo, do próprio componente da educação física dentro da escola, porque há uma relação direta de quem pratica a luta, vai estar praticando atos violentos fora dela. Nós temos a ginástica, que até pela própria história da educação física, ela passou a ser até... é muito raro a gente ver um professor ou uma professora que venha trabalhar a ginástica dentro da escola, já é uma temática que pela própria história já foi secundarizada. E a gente tem também o jogo, pela própria constituição cultural, que é vivenciado fora dela e é possível ser tratado. E, por último, o esporte, que esse sim, enquanto fenômeno cultural e muito mais... a forma como ele aparece na mídia, faz com que haja uma necessidade da escola de mostrar que ela é a melhor a partir dessa própria... É, o esporte tem uma dimensão... o esporte tem uma dimensão muito maior do que a própria educação física, então, pelo que você está me falando, né? Porque tem uma dimensão aí transnacional, né? Várias modalidades esportivas e, dentre essas modalidades esportivas, o futebol, obviamente, ocupa o maior espaço. Como tratar esse fenômeno esportivo, especialmente o futebol, nas aulas de educação física? Se a gente for pensar o futebol enquanto uma atividade que acontece dentro da escola, uma das coisas que a gente vai conseguir observar é que nem sempre esse professor, essa professora, ele trata pedagogicamente no ensino do futebol. Na maioria das vezes acontece rolar a bola. Essa é a grande polêmica, né, que é tratada. Mas, você problematizar, além da técnica, além da tática específica que o futebol apresenta, trazer os eixos, né, os temas transversais para discutir. Nós preparamos, inclusive, professor, um clipe, vamos soltar as imagens e eu gostaria que você comentasse um pouco, continuasse o que você está falando e, inclusive, pudesse tratar um pouco, refletir-se um pouco sobre essas imagens. Porque são imagens que não refletem, obviamente, o esporte, mas outras dimensões da área da educação física, ou seja, daquela atividade, da disciplina escolar que o professor de educação física desenvolve no seu dia a dia. É, a gente pode observar que a prática do esporte na escola tem se constituído como uma prática que todas as séries vêm vivenciando esse tema, mas não quer dizer necessariamente que aqueles que participam da prática esportiva se sentem próprios desse conteúdo por dentro da educação física escolar. Quer dizer, à medida que a gente pratica a educação física na escola com a prática esportiva, existe uma dimensão muito forte que aparece que é a dimensão do treino. Então, se fica muito... A gente vai aparecer aí as atividades preparativas, que é o alongamento, o aquecimento, ou uma atividade relativa à própria ginástica, como preparatório para a prática esportiva, mas a gente também sente falta de temas que possam fazer com que o alongamento reflita sobre o que significa, por exemplo, futebol. O que é que significa torcer? Quem é que ensina o alongamento a torcer? Agora, ainda hoje, considerando todos esses cursos de formação, a gente pode dizer que a título de Pernambuco, o esporte continua imperando, dentre os outros conteúdos? Embora seja o tema que, inclusive, recentemente, em um estudo apresentado pelo professor Molina, a respeito da educação física escolar, é possível observar que o esporte é o conteúdo pré-dominante. Algum handball que nós estamos vendo aí na imagem. Um handball, mas não quer dizer necessariamente que esse tema tem sido tratado pedagogicamente de forma a ampliar tanto os seus conteúdos, resgatar a história do futebol, a partir apenas de quem inventou, de que data surgiu, quando a gente tem resquícios desde a Idade Média que existiam pessoas que praticavam futebol. E aí, quando a gente vai ensinar a história do futebol, a gente vai exatamente datar a concepção da história muito insuficiente do ponto de vista do trato pedagógico do professor na escola e faz com que determinados temas transversais não sejam abordados, né? Agora, André, recuperando um pouco a matéria, o professor Teguara falou de cooperação, que nas aulas de educação física é tratado de uma forma muito interessante em relação aos alunos, cooperação, liderança, ética. Como esse conteúdo pode ser tratado em aulas de educação física sem você exercitar o corpo? Isso é possível? É possível, embora essencialmente o campo da educação física se constrói em torno de um movimento. Não quer dizer que eu não possa tratar uma aula teórica, que eu não possa me aproximar do grupo de alunos e fazer um debate sobre aquilo que foi discutido. Inclusive, é um dos caminhos que a gente pode fazer para problematizar o tema que está sendo tratado. Mas eu não posso desconsiderar que, para a prática da educação física, o movimento é a essência daquilo que está sendo desenvolvido. Quer dizer, é o objeto central. Se é um movimento, não há possibilidade nenhuma de se trabalhar a educação física. É isso que você está dizendo? Não é que não exista nenhuma possibilidade disso. Por exemplo, filmes que é possível o professor levar para a sala de aula, discutir, problematizar, por exemplo, o bullying. Se a gente for observar filmes americanos, o que mais a gente observa é que há uma forma muito evidente do bullying nesses filmes. Então, trazer para a discussão da sala de aula e a relação disso com o esporte. Ou de formas como a cultura vem trazendo essa dimensão do esporte e ser abordada a isso na aula de educação física. Então, não é nunca, mas a gente tem a pensar essa prática. Você falou uma coisa interessante aí sobre a torcer. Quem ensina um aluno a torcer? Você, como torcedora do esporte, não doente, mas apaixonada. Como é que se aprende a torcer na escola? É possível o professor de educação física ensinar um aluno a torcer? E como ensinar esse aluno a torcer? Uma das formas, uma das metodologias do ensino, que às vezes até o professor tem uma certa resistência em tratar, porque diz que entra no campo das ideias, que é a abordagem crítico-superadora, que traz exatamente essa forma de você apresentar o tema, por exemplo, futebol para os alunos, o que é que a gente conhece sobre o futebol. E, na verdade, o que eles vão conhecer está muito mais associado ao que a mídia mostra, enquanto as figuras mais evidentes na mídia de determinados times de futebol, quem são seus ídolos. Mas, no contexto do ensino do torcer, o professor traz esse tema para problematizar com o aluno. E aí, quem torce por qual time? Qual é o respeito? Como é que se constrói o respeito em relação a essas torcidas? Porque outro dia, saindo do campo de futebol, uma coisa interessante, não do ponto de vista da forma, mas para ser discutido, é que saia um grupo de torcedores de um determinado campo de futebol, um segurando a orelha do outro, cantando a musiquinha e sendo acompanhado pelo batalhão da polícia militar. Então, a gente precisa pensar se esses são os nossos alunos e que concepção de esporte também a gente está discutindo.